oi gente é o poesia michon bem-vindos a mais um vídeo e chegou o grande dia há um ano eu fiz um vídeo tentando ganhar um covo robô dourado de graça não fazendo meio que um bug fazendo vocês pedirem pra especial pra me dar o covo robô dourado né a linda sim talvez a melhor do jogo é entre as melhores mas então porque eu tentei pedir só por causa de um desenho que eu fiz no quadro continua aqui até hoje aquele ali hoje você vai ser bem muito bem representado hoje irei comprar você ele pode ser as três versões é por causa que é não tem cor nele mais é a versão dourada porque eu sempre fiz na intenção de ser o covo robô dourado então chegou grande dia estamos aqui com meus 51.680 pontos estelares nesse vídeo aí eu tava com 4.500 pontos estelares muita pouca coisa tive que conseguir 45.500 pontos estelares em um ano consegui e mais que isso né por causa que agora eu tenho mais eu queria comprar com exatamente 50 mil teve um momento que eu tava com exatamente 50 mil mas antes dele aparecer na minha loja acabou a temporada do sede de poder ea temporada normal então agora tô com mil e seiscentos seis mil seiscentos e oitenta mais então vamos comprar ai olha aqui o visual inclui modelo personalizado de brau efeitos personalizados animações personalizadas somos personalizados e voz personalizada é muita coisa nem como fênix envolve é é voz personalizada né ai que skin linda galera galera vamos agora jogar esse mapa do combate espero que seja muito bom olha meus mil seiscentos e oitenta pontos estelares é muita pouca coisa mas valeu muito a pena eu esperava muito tempo por isso chegou o grande dia que que é isso galera a vamos pegar esses aplicadores vinhos vamos duplicar porque a gente tem vamos exatamente galera o que a gente tem agora e então vai ser 120 de ouro aqui a mais né tá no evento chuva de moedas nossa galera tô apaixonado já nem comecei a jogar já tô apaixonado ó eu ia falar antes de jogar que eu acho que é vão querer fazer mais amizade comigo do que com o com o covo fênix com o covo fênix até que não era muito mas com o covo roubo dourado galera com certeza vai ser mais gente vocês viram galera já comecei um cara querendo fazer amizade comigo né com uma outra skin linda mas pra mim não tem comparação assim nossa com escudo o cara conseguiu matar se eu colocasse escudo desde o primeiro ataque aí ele não matava vacilei né a água é skin nova que eu tava esperando um ano para jogar inclusive sexta vai fazer um ano e dois meses meses muito 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 tempo exatamente um ano e dois meses né sexta vai fazer então é o vídeo vai sair na semana é de um ano e dois meses né mas então galera é muito tempo que eu tava esperando aí né por isso né E aí galera se eu conseguisse pegar especial ali eu matava bebida no quando eu morri por causa que especial dá muito dano essa skin tá muito linda galera meu Deus eu tô apaixonado será que vai ter o covo dourado por causa que provavelmente vai ter né falaram que vai ser todas as skins mas então é já vai ter um covo dourado né vai ter um covo dourado aí um sexto ainda vou perder troféu e agora sim a gente vai jogar bem vocês vão ver ai meu Deus nem 600 eu tô eu vou jogar eu tô jogando com 600 mesmo além porque né eu não posso gravar sem jogar né preciso estrear a skin um vídeo né já que eu vou mostrar a estreiei quer dizer no próprio vídeo que eu compro né a skin mas além disso é que eu não quero só 600 nessa temporada eu quero pelo menos uns 650 mas o corpo é um dos metas classe 25 né só um é foi né por enquanto só o 8 bit o resto ainda não foi né é o send agora fazer amizade boa valeu é o send e o gail né que também é meu Deus que cara idiota eu não tava falando direto porque eu tava com muito medo dele mas então é o send e o gail né que também estão no projeto classe 25 meu Deus não vamos fazer feio né no vídeo dele bora blusa do liverpool nova por favor dá sorte aí é o número dos do van dyke não é mais o salar né por causa que eu também gosto muito do van dyke mas em breve terá é camisa nova do salar com o número do salar né mas o van dyke vai dar sorte também eu acredito não por favor shell não vou embora tô com muito medo hoje eu tô com medo mesmo das amizades só só o eugênio que eu não tive medo ah não olha que situação galera quase que eu me livrei agora da situação mas também pra ele me livrar precisa ir pro meio né e aí é uma situação difícil também no meio ó faz amizade comigo por favor watson acho que ele fez né só não quis girar nem mandar é emote valeu watson ali me ajudando né expulsando boa essa tá sendo a melhor e mesmo assim né ainda em sexto essa tão demorando até que bastante pra morrer já era pra ter morrido mais né mapa tá bem fechadinho só só o meio agora né porque tá livro do veneno né se a gente vai ganhar troféu ou pelo menos a gente não vai perder eu não sei amizade eu só não pulo naquela pipe porque ela tá com especial né galera se não eu pulava e matava ah não em quinto galera meu deus focaram muito em mim agora focaram demais ah eu devia ter ido pra cima do boi eu acho que dava nem precisava usar o especial nele já deu uma melhorada bora ir melhorando pra encerrar o vídeo com chave de ouro a gente vai encerrar com uma vitória eu espero muito nascemos na na posição que eu nasci no na primeira partida né do vídeo primeira partida foi muito ruim mas essa vai ser boa eu tô acreditando teve uma uma que a nani me traiu também foi ali né tudo partida ruim mas essa vai ser muito boa vamos lá olha acertei a nani eu tô encantado agora eu tô dando uma acostumada né é melhor eu acostumar mesmo senão né eu jogo meio que nervoso aí não dá muito certo né aí esse acessório foi meio inútil né se eu soubesse que a que a anita não ia conseguir me atacar mais eu não usava né mas como é que eu ia saber né foi por causa disso que eu usei eita calma ótimo tô com 4 power ups será essa será essa a partida da do encerramento com chave de ouro a gente tem que aproveitar essa é a melhor ó tô falando a gente vai melhorando a gente tá melhorando falei isso na última partida e a gente só tá melhorando o problema é essa nani essa nani tá a mais forte se eu conseguisse pegar esse power up ah não não fiz nada contra ele não fiz nada contra ele quarto melhorou muito agora vamos 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 essa o nível que eu joguei que foi essa que eu fui muito forte fiquei muito forte né consegui sobreviver bem o nível dessa já era suficiente pra ganhar mesmo ficando em quarto então nessa a gente vai a gente melhora o nível aí é vitória vamos lá eita eu esqueci de rotear e a internet deu certo nossa boa internet continue assim por favor já tá acabando o vídeo eu espero né ô mortes deu trabalho pro Watson não eu tenho que lembrar que ele pode ter acessórios se ele tivesse ali talvez ele tenha mas não quis usar mas se ele usasse ali ó eu acho que ele me matava ó fazer amizade com outro corvo robô o outro que é pontos estelares só que esse por 10 mil muito muito menos do que eu é preto também que pra mim é não é muito bonito pra mim é o pior das skins do corvo robô mas mesmo assim né queria fazer amizade nosso ataque é igual né olha quarto vamos conseguir uma posição melhor a gente consegue mas já conseguimos uma posição melhor queria que o corvo ali me ajudasse ops ó vou querer fazer amizade com a Pan pra gente combater o Watson vamos boa amizade aí ó a gente mata o Watson eu pego os power ups dele e aí a gente ganha é o ganho né eu acho que eu fico mais forte é com certeza ou eu fico com a mesma força da Pan ou eu fico mais forte do que ela se eu ficar com a mesma força eu acho que eu ganho e se eu ficar mais forte aí com certeza eu ganho não Pan obrigado não me traiu não porque ela ficou com medo de mim sério será isso acho que dava olha eu acho que quase foi em segundo voltamos pra nossa posição mais ou menos a posição né do começo do vídeo bora a última a última agora hein a última do vídeo é a nossa chance de encerrar com chave de ouro vou dar uma chance a mais ia ser a última aquela mas vou dar uma chance agora amizade vai valeu não vai ficar me atrapalhando aqui pra pegar a caixa vamos esse mapa tá bem difícil galera é muito ruim pra pegar caixa caixa é muito importante eu não sou assim poder 9 ou 10 eu sou poder 7 né poder 7 é razoável é do ruim pro bom né chegando no bom de nível né nível chegando no nível bom ó tô vendo que essa partida vai ser complicada né a Bibi ali sobre sabendo sobreviver muito bem sem de forte que não eu não tinha nada a ver com ele ele quis me matar só pra gente encerrar de um jeito pior né galera ia ser com chave de ouro não não ia ser com chave de ouro uma chave de bronze vai pra ser humilde até ia ser com chave de bronze galera chave de bronze meu Deus ia ser muito bom olha 2.507 é de ouro bastante pelo menos dá pra ganhar bastante ouro meu Deus galera eu devia ter parado por lá mesmo olha aí eu estaria com exatamente 20.900 a vida é feita por escolhas né as vezes as escolhas são boas as vezes são ruins né então é isso se vocês gostaram deixe seu like se inscreva no canal compartilhe pra todo mundo pra gente bater a meta de 50.000 inscritos até o final do ano que se a gente bater essa meta até o final do ano eu vou fazer o torneio para o primeiro segundo e terceiro lugar isso mesmo galera então é isso e até a próxima a próxima